O acidente ontem, Katri, por pouco não termina em tragédia? Isso, por causa da chuva, Diogo, uma caminhonete da Copel quase caiu no lago Jabutim Arapongas. O veículo ficou pendurado na poncha, aí que passa por cima do lago. Por pouco não foi ladeira abaixo. De acordo com testemunhas, chovia no momento do acidente, claro, pista molhada. O motorista passou reto em uma curva. Ele, felizmente, não ficou ferido, mas a caminhonete ficou ali, ó, ponto de cair.